E aí pessoal, vou comentar aqui sobre o El Caminito, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires. E aqui no mapa temos o Buenos Aires, em ponto vermelho, e logo aqui embaixo temos o El Caminito. Já que não é o El Caminito, vocês poderão ver lá em cima que tem o estádio do Boca Júnior. Então o El Caminito, ele se baseia nesse quarteirão aí que eu estou indicando pelo mouse. Então o local assim não é tão grande, se baseia entre um ou dois quarteirões. Ele está localizado no bairro La Boca, e ele fica assim um pouco afastado do centro da cidade. Infelizmente ele não é coberto pelo metrô, então terá que ir de ônibus ou Uber. Recomendo usar o Uber, pois como não confio em táxis de cidades que eu não conheço, e como não gosto de ter surpresas com o valor da corrida, prefiro saber quanto vai custar o trajeto. Então saindo do centro da cidade, leva em torno de 20 a 30 minutos de carro. E aqui é a entrada principal. Logo de cara você vai ver muitos casais vestidos a caráter, ou seja, de dançarinos de tango. Eles vão te abordar para que tire foto com eles, cobrando é lógico. Então fique atento a isso e afaste deles. A não ser que você queira realmente tirar foto com eles. Mas eles cobram um pouco caro. Referente a história local, em 1898, passou uma linha de trem, que se fechou em 1928. Com isso, o terreno foi meio que abandonado. Somente em 1950, um grupo de moradores, junto com o famoso pintor Boca Quinquela, decidiu restaurar o terreno. E somente em 1959, foi oficialmente transformado em museu a céu aberto. O nome foi inspirado na música do famoso tango Caminito, composta por Juan de Dios Filiberto. Uma recomendação é não ir com grandes expectativas, pois se baseia em apenas um ou dois quarteirões com casas antigas, coloridas. Mas, posso dizer que vale sim o passeio, pois foi ótimo para apreciar a arte de rua, ver os artesanatos, as pinturas, os diversos souvenirs vendidos nas lojas. E também ótimo para você tirar fotos. Aí você pode colocar o rosto lá e tirar foto de dançarinos de tango. E aqui ao lado nós temos a antiga linha de trem, as lojinhas por perto, e verá que afastando um pouco mais, já começa a reduzir um pouco o movimento de pessoas. Consequentemente também, o policiamento já diminui um pouco. Então, eu recomendo para que evite de afastar um pouco mais do ponto principal do Caminito. E agora, voltando ao quarteirão, vai ver muitas opções de restaurantes, lojinhas. Você pode aproveitar aqui para fazer compras como doce de leite, alfajores, artigos de couro, camisetas de time de futebol, ou simplesmente fazer o seu almoço assistindo a um pequeno show de tango. É algo bem diferente e bem interessante. É um abraço, e aí tem ele. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui são as lojinhas mais voltado à parte artística. Dá pra ver que os locais são bem coloridos, característicos deste bairro. Música Música Agora um pequeno show de tango, que estava passando dentro de um restaurante. Música 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 Agora quase terminando o passeio, antes ou final do passeio, muitas pessoas aproveitam para visitar o estádio de futebol, La Bombonera, do time Boca Junior. Ele fica apenas 3 quadras do Caminito, conforme mostrei anteriormente. Mas como não me interessa por futebol, acabei voltando para o centro da cidade. E bem lá na frente, vocês vão ver o centro de informação turística. Música Música E bem próximo temos o rio, Matanza Riachuelo. Música 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 E é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, curtam e se inscreva no canal. Valeu! Valeu! Música 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 Música